Música Bom, agora eu vou explicar um pouco como que está sendo feita a comunicação entre o Raspberry, o aplicativo e o banco. A maneira que a gente encontrou de fazer essa comunicação foi centralizando tudo dentro de uma API. Essa API com o assílio de uma biblioteca chamada Socket.io, ela expõe um WebSocket para a gente e esse socket fica aceitando conexões. Então, o aplicativo se conecta nesse socket e o Raspberry se conecta nesse socket. Dessa forma, o aplicativo consegue emitir eventos para a API que repassa para o Raspberry e o Raspberry consegue emitir eventos para a API que repassa para o aplicativo. Por exemplo, o modo de segurança está ativo, o sensor de presença está funcionando. Se ele identificar a presença dentro da casa, ele vai emitir para o socket que está na API que teve uma violação de segurança. A API, então, vai encaminhar uma notificação para o aplicativo que vai ser exibida para o usuário. Da mesma maneira, no aplicativo, se eu faço um novo padrão de configuração, essa configuração tem que refletir em tempo real no Raspberry. Então, o aplicativo percebe que teve a mudança de configuração, transmite a mudança de configuração para a API e a API avisa o Raspberry que teve a nova configuração. Assim, ele recebe esse evento, reconfigura o Raspberry e volta a funcionar normalmente. Todos os eventos que o aplicativo pode enviar, por exemplo, acender luz, abrir porta, ligar ventilador, fechar janela, tudo vai passar pelo socket. O socket vai ser responsável por encaminhar pelo socket que está escutando no Raspberry. E vice-versa, notificação de gás, do sensor de gás, notificação de chuva, do sensor de chuva, tudo vai passar do Raspberry para a API e da API para o aplicativo. E assim é a comunicação entre eles. Da mesma maneira, o banco tem algumas informações, como informações de usuário, de padrão de uso, algumas outras informações no geral, que o aplicativo acessa pela API e a API busca no banco e retorna para o aplicativo. E o Raspberry grava esses dados, mandando para a API, e a API retorna no banco e salva esses dados lá. E assim, a comunicação é feita nesse projeto, toda bidirecional, sempre conseguindo ir e voltar. Esse é o protótipo do aplicativo. Aqui é a página de login. Quando digita a senha errada, ele não logra. Essa é a página inicial, que contém os cômodos, usuários, lâmpadas, automação, segurança, configurações. Mais embaixo fica indicando a temperatura e a umidade. Aí, ao clicar em cômodos, aparece uma lista com todos os cômodos. Aí, ao clicar em cada um, mostra todos os sensores que tem no respectivo cômodo. Aí, na parte da lâmpada, mostra todas as lâmpadas que tem em todos os cômodos. Aí, que você consegue acender ou apagar. Em automação, mostra todos os de automação. Você consegue desligar, ligar e desligar. Na de segurança, você consegue ativar ou desativar a segurança. Nas configurações, você consegue ativar e desativar o sensor de gás, temperatura, sensor de luz e chuva. Mais embaixo, você consegue setar uma temperatura e salvar. Aí, só não sair desloga do aplicativo. Com a segurança ativada, quando alguém chega perto do sensor de presença, vai receber uma notificação. Olá, meu nome é Eduardo. Vou fazer uma breve explicação do esquema eletrônico que nós desenvolvemos para fazer o nosso projeto. Nós fizemos esse esquema eletrônico no programa Fritz. A ideia da divisão do nosso esquema eletrônico é dividir de acordo com os cômodos da casa, a nossa maquete. Então, o que eu vou começar explicando pelo andar térreo. No andar térreo, nós temos cinco cômodos. Nós dividimos como sala de estar, banheiro, cozinha, quintal e a garagem. Em cada cômodo, nós temos um LED independente. E no aterramento dele, nós colocamos um resistor de 220. Esse LED está ligado diretamente a uma porta de PIO do RaspiBerry. Na sala de estar, além dos LEDs, nós temos três LEDs em paralelo. E além desses LEDs, nós temos o servomotor para controlar a abertura automática da porta. Na verdade, o usuário tem a opção de abrir essa porta pelo aplicativo, abrir ou fechar ela pelo aplicativo. E ela também será fechada automaticamente utilizando um sensor de chuva. Para detectar a chuva, ele vai fechar essa porta e uma janela. Além disso, nós temos como parte de segurança da casa, nós temos um sensor de presença, um sensor PIR. Para detectar a presença, esse sensor vai acionar esse buzzer, um alerta sonoro, e vai começar a piscar um LED vermelho. Além disso, ele vai emitir um alerta no aplicativo para o usuário. O usuário vai ter a opção de deixar esse sistema de segurança ativo ou não. Aqui na garagem, nós temos dois servomotores. Os dois são responsáveis pela abertura e fechamento do portão. Nós tivemos que colocar dois servomotores, porque o portão que nós implementamos é do tipo basculante. Então, quando ele estiver aberto, um motor só, talvez não aguentaria o peso desse portão. Então, por precaução, nós colocamos dois motores. Esse servomotor também é do tipo 9G. E eles trabalham de forma síncrona. Então, como eles estão de lados opostos, um gira para um lado e o outro para o lado oposto. E esse sincronismo a gente está tratando ele através do software. No segundo andar da maquete, nós temos mais cinco cômodos. Nós dividimos como escritório, um quarto comum, uma área de convivência e uma suíte. Que é o quarto de casal e o banheiro. Aqui na suíte, nós implementamos um sistema de climatização. Que ele é composto pelo ventilador e um sensor de temperatura e umidade. A ideia é que o usuário possa selecionar a temperatura média que ele acha agradável. E se caso estiver acima dessa temperatura, o ventilador vai ser acionado para esfriar o ambiente. Quando o ambiente estiver dentro da faixa de temperatura agradável, que o usuário selecionou, ele vai desligar automaticamente. Além disso, o usuário vai ter a opção também de ligar esse ventilador individualmente. Através do aplicativo. Além disso, aqui ainda no quarto de casal, nós temos mais um servo motor. Que é responsável por abrir e fechar uma janela. Essa janela vai ser fechada automaticamente se o sensor de chuva detectar a presença de chuva. Ao detectar essa presença de chuva, ele vai começar o processo de fechamento dessa janela automaticamente. Agora, na parte externa do telhado da casa, nós temos alguns outros sensores e os nossos controladores. Nós temos o sensor LDR, que é responsável por detectar a presença de luz. A ideia é que quando estiver à noite, esse LDR envia um sinal para o RASP e o RASP acione automaticamente as luzes do quintal. O usuário também vai ter a opção de deixar esse modo ativo ou não. Se estiver desativado, independente se detectar ou não a presença de luz, nada será feito em relação ao acionamento dos LEDs. No telhado, nós temos ainda o sensor de chuva. Conforme eu disse, ao detectar a chuva, ele vai fechar a janela e a porta da sala automaticamente. Para facilitar os testes, nós deixamos o sensor de gás na parte externa da casa. Como ele é um componente um pouco maior, ele não coube dentro da parte da cozinha dessa maquete. Então, nós deixamos ele por fora só para facilitar os testes mesmo. Aqui, o controlador que nós estamos usando é o Raspberry Pi 3. Nós estamos utilizando três fontes de alimentação. Uma própria do Raspberry, uma de 5V. Uma outra fonte de 12V, que é para alimentar o ventilador. E uma outra fonte sobre essa lente de 5V, que é para alimentar os portões, os motores do portão e o motor da porta da sala. Como haviam muitos componentes conectados no RASP, ao acionar mais de um motor ao mesmo tempo, eles estavam ficando sobrecarregados. Estava tendo uma oscilação de tensão nesses motores, principalmente no motor do portão. Aqui são dois motores, eles precisam trabalhar de forma síncrona. Para evitar essa queda de tensão, nós colocamos uma fonte só para eles e também um controlador separado, que é o Arduino. Então, quando o usuário solicitar a abertura, o fechamento do portão ou da porta da sala, a Raspberry vai mandar um sinal para o Arduino fazer esse processo. A comunicação deles é feita através de um cabo USB. Aqui no Raspberry, nós temos todos os conectores dos LEDs, dos sensores, todos ligados nas portas VPI ou do Raspberry. Apenas por uma questão estética, o sensor de temperatura não está aqui dentro do cômodo do quarto do casal. Na implementação física ele está, mas aqui no esquema eletrônico não coube ele que... Vou começar a demonstrar o funcionamento da nossa maquete. Antes eu vou mostrar as fontes de alimentação que nós estamos usando. Conforme eu disse no esquema eletrônico, são três fontes. Uma de 5V para o Raspberry, essa fonte de 12V para o ventilador e essa outra fonte de 5V para os motores do portão e da porta da sala. Na parte externa da casa, nós temos três sensores. Nós temos aqui o sensor LDR para detectar a luz. Aqui está o sensor de chuva. Conforme eu havia explicado, o sensor de gás ficou na área externa da casa apenas porque não coube dentro da pária que nós destinamos à cozinha aqui na maquete. Então nós deixamos ele aqui para facilitar os testes. Vou mostrar as conexões aqui entre os dispositivos. Aqui nós temos o controlador principal, o Raspberry. Esse conector é o da fonte de 12V para o ventilador. Aqui nós colocamos uma placa de extensão. Aqui estão as conexões de GPIO. E aqui nós temos o Arduino, que está comunicando com o Raspberry através do cabo USB. Vou começar a mostrar agora algumas funções da casa sendo ativadas pelo aplicativo. Estou com o aplicativo aqui em outro celular. A gente está usando ele no modo debug ainda, por isso que tem essas tarjas amarelas e essa outra vermelha aqui. Mas o ideal é que, finalizando o aplicativo, seja feita a versão release do aplicativo. Vou começar acionando alguns LEDs. Vou selecionar aqui no modo lâmpada. E vou acender desse cômodo que é a sala de estar. Pode ver que a luz está apagada. Vou acionar aqui. Ativei ela. E a luz da sala foi ligada. Eu posso por aqui também. Deixa eu posicionar o celular melhor. Posso por aqui também, se ligar essa lâmpada. Um outro cômodo aqui. Também a área de convivência. Vou acionar a lâmpada. E ligou. Para apagar. As lâmpadas da casa estão apagadas. Eu vou acionar todas elas pelo aplicativo de uma vez e vou passar mostrando que elas estão acesas. Aqui acendeu do quarto do casal, a suíte. Área de convivência mais uma vez. Aqui a sala de estar. Aqui a sala de estar. A garagem. Aqui com a vista lateral. Um dos banheiros. O escritório. E assim por diante. Agora eu vou fazer o acionamento. A abertura e fechamento dos portões. Através do aplicativo. Nós fizemos aqui a opção de automação. E aqui o usuário tem a opção de abrir. Controlar os portões, né? A janela. E o ventilador. Começar aqui pela porta da sala. Está aberta. O usuário pode vir aqui, selecionar a chave. E fechar. Vamos abrir a janela. E agora eu vou abrir o portão da garagem. Vou demonstrar o funcionamento do sensor de chuva. A ideia é quando ele detectar chuva. Ele fechar as janelas e a porta. Aqui no momento a janela está aberta. Então quando começar a chover. Ele vai fechar essas janelas. Vou pingar algumas gotinhas de água aqui. Para simular a chuva. E automaticamente ele já começa a fechar a janela. E além disso, o usuário recebe uma notificação no aplicativo. De que está chovendo e que as janelas vão ser fechadas. A gente pode ver aqui. Nós recebemos um alerta de chuva. Outro sensor que nós temos aqui no nosso projeto é o sensor de gás. A ideia é que ele estivesse na cozinha. Mas só para facilitar os testes, a gente deixou ele na parte externa da casa. A ação dele, quando ele detectar gás, ele vai emitir um aviso para o usuário no aplicativo. E ele vai iniciar o processo de abrir as janelas da casa para correar. que eu vou utilizar um isqueiro para simular o vazamento de gás. Aí ele detectou o gás. Vou botar mais um pouquinho até o alerta chegar. E aí ele abre as janelas da casa. Eu retirei o portão da garagem para mostrar que os dois servomotores que nós estamos utilizando como motor para levantar a porta. Nós optamos por usar dois motores porque um só talvez ele não aguentasse o peso de quando o portão estivesse aberto. Então, nós estamos utilizando dois motores. Eu vou acionar eles aqui, sem o portão, para ver que eles estão trabalhando de forma sincronizada. Assim, eles estão abertos. E agora, fechando. Agora eu remover a parede da frente do quarto do casal. Aqui dentro dele nós temos o sistema de climatização. Aqui nós temos o sensor de temperatura e umidade, que ele informa no aplicativo a temperatura atual da casa e umidade. E um cooler, que aqui seria como se fosse o nosso ventilador. O usuário ele escolhe, ele configura uma temperatura média no aplicativo e caso o sensor de temperatura detecte que esteja fora dessa faixa que o usuário selecionou, o cooler vai entrar em ação. Ele vai ligar automaticamente até o que o ambiente esfrie e esteja dentro daquela faixa que o usuário selecionou. No aplicativo, o usuário tem a opção de selecionar a temperatura que ele quer que o ventilador entre em ação. Então, aqui eu vou colocar uma temperatura bem baixa, vou colocar 14 graus, 13, e vou salvar. E o ventilador ele vai começar a acionar assim que ele detectar que está fora dessa faixa de temperatura. O ventilador ele vai ficar ligado até que a temperatura atinge esses 13 graus, né? Mas aqui, como é um cooler simples, ele não vai conseguir manter essa faixa aí. Mas eu vou alterar, colocar uma temperatura mais alta. Colocar 21 graus. E agora? Como já está dentro dessa faixa de temperatura ele não foi acionado.